A LOS DESCENDE FIGAMOS A LOS DESCENDE FIGAMOS NEM NOSSA A LOS DESCENDE O ABO, O ABO DE JESUS O ABO, O ABO DE JESUS Vinde, Santo Espírito, e no céu mandai, nesta luz o caio, nesta luz o caio. Vinde, Pai, os pobres do amor, luz dos corações, luz dos corações. A luz desce e divina luz, a luz desce e divina luz. Em nossas almas aceitei o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus. Grão Consolador, nos salvabitais e nos confortais, e nos confortais. Na fadiga, poço, o amor, o amor, o amor, e a glória. Vinde, Pai, os pobres do amor, o amor, o amor, o amor, o amor. A nós descei divina luz A nós descei divina luz Em nossas almas acendei Boa, boa, boa noite, Jesus Boa, boa, boa noite, Jesus Boa, boa noite, Jesus Boa, boa noite, Jesus